Salve, salve moçada! Sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, tudo bem? Bora entender sobre o Safe Simulado? Antes de você clicar em qualquer um dos botões aí embaixo, dos links aí embaixo, quer que você entenda o que é o Safe Simulado e o que você precisa ter pra você jogar no Safe Simulado. Beleza? Primeiro, as coisas que você precisa ter, que aí pode ser que você já saia desse vídeo imediatamente. ProMods. Você tem que ter o ProMods. Você tem que ter o seu ProMods lá cadastrado lá no site do ProMods.net, baixar os arquivos e ter eles dentro do seu computador. Pra você ter o ProMods, você precisa de todas as suas DLCs de expansão de mapas. Todas elas, sem exceção, ok? Você precisa baixar os arquivos que eu vou disponibilizar na descrição, que são os adornos do ProMods. Mapas como o Suit Regions, Rules Map, dentre outros mods que a gente utiliza aqui na nossa plataforma do Mod Simulado. O Mod Simulado já passou por quatro versões diferentes. Uma versão Very Hard, que foi a primeira versão com os dafinhos, que não podíamos tomar multas nas 30 primeiras viagens. Foi bem hard esse. Foi top. Depois nós passamos pra uma segunda etapa, uma terceira etapa, e agora chegamos na quarta etapa do Mod Simulado, aonde você tem a oportunidade de já começar com um caminhão legal e um trailer bem bacana. Beleza? Bom, por que que tá nessa tela aqui de perfil? Quando você baixar o seu perfil, você vai colocar o seu perfil aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Você vai vir em Documentos, ok? Eurotrack, tá mostrando? Vem aqui em Profiles. Note que tem Steam Profiles e Profiles. Você vai colocar o seu save aqui em Profiles, ok? É esse arquivo aqui, você vai descompactar. Eu não vou descompactar, porque senão eu vou perder o progresso do meu ali, tá bom? Mas é o final 61646F. Mister, os controles do meu jogo estão em outro perfil. Como é que eu faço pra copiá-los? Você vai entrar no perfil que você quer copiar os seus controles. Os controles que eu digo, gente, é o botão que você aperta pra acender a luz, pra desconectar o trailer, levantar o eixo. É esses botões. Você quer copiar de outro perfil para o perfil do Save Simulado ou pra qualquer outro perfil? Entra no perfil que você quer copiar e seleciona Config, Config Local e Controles. Dá um Ctrl-C. Vai no perfil que você quer e dá um Ctrl-V. Aí ele vai perguntar se você deseja substituir. Eu não vou substituir porque o meu jogo está aberto nesse momento. O jogo tem que estar fechado, beleza? Bom, colocou o seu Save aqui. Colocou todos os mods que você precisa aqui na pasta Mods, beleza? Você vai então lá dentro do jogo, beleza? Aqui dentro do jogo... Opa, isso. A primeira coisa que eu te sugiro a fazer é vir aqui em Editar Perfil, beleza? Qual é a empresa que você vai rodar? RTlog ou é a Masterlog? É a Masterlog? É a RTlog? Você vai tirar o nome da empresa que você não vai rodar aqui. Vou colocar ali Masterlog. Aqui você também pode escolher a foto que você queira, o caminhão predileto que você queira, tá bom? Você também pode escolher aqui a logo também, tá vendo? Vou colocar a logo aqui da Master e da RT. E você também pode conectar o seu usuário aqui, tá vendo? Do World of Retrucks, beleza? E clica aqui em Aplicar. Aplicou, o seu perfil já está pronto para você ir para o jogo. Mas você vem aqui em Gerente de Mods. E se aqui no Gerente de Mods estiver faltando algum dos mods abaixo, tampei ali o JBX, que o JBX é um mod pago e opcional. Daqui para baixo são os mods do Save Simulado. O Física no Limite, você baixa ele no site do rotasbrasilets2.com.br. Beleza? É só jogar lá, Rotas Brasil. Deixa eu mostrar para vocês. Tem que mostrar tudo, né? Vamos lá. Vem aqui, ó. Digita aqui, ó. Rotas Brasil ETS2 no Google. Beleza? Você vai clicar aqui e você vai para dentro do site, ok? Aqui dentro do site você vai descer até o final. E vai vir aqui, ó. Física no Limite. E vai fazer o download grátis dessa física. Para você entender sobre a Física, é importante você assistir ou o meu vídeo aqui no canal ou o vídeo do Wagner lá no canal do Clube Rotas no YouTube. Para você entender como é que funciona essa Física, porque ela é bem apurada. Os demais mods aqui, ó. Do MAN até o Street Lamps são mods da Steam, ok? O MAN vai estar lá nos arquivos para você baixar. E desse Nissan até o Street Lamps são mods da própria Steam. Então, quando você abrir o seu gerente de mods, eles vão estar vermelhos aqui. Aí, é só você digitar esses nomes aqui. Clicar aqui, ó. Em Steam, tá vendo? Steam Workshop. E aqui você pode também arrastar isso aqui para o canto, tá vendo? Ó, você arrasta ele aqui para o canto e digita aqui o nome do mod que você quer, beleza? Digitou o nome do mod, dá um Shift Tab, vai fechar essa opção e aí o mod não vai ficar mais vermelho, ok? Os packs de mods 1, 2, 3 e 4 estão disponíveis no link que está aqui na descrição. Os arquivos do ProMods você baixa no site do ProMods, tá bom? E os Road Connections, Rules Map e também os South Regions, eles estão disponíveis no link que está na descrição. Bom, se o perfil ficou assim, todo bonitinho, igual o meu está aqui, não tem nada vermelho nele, aí você pode sair então dele, tá bom? E entrar no seu perfil, ok? Vamos clicar aqui em continuar o jogo. Enquanto carrega ali, eu tomo um delicioso café e te pergunto, você já deixou o like nesse vídeo? Já se inscreveu aqui no canal? Já chamou seus amigos que jogam o Eurotrack para vocês de verdade jogar simulado? Vem para cá que daqui a pouquinho eu vou explicar, mas deixa o jogo entrar aqui que eu vou falar com vocês agora como que é o Safe Simulado. Safe Simulado, geral, é uma dinâmica que nós criamos aqui no canal para você simular de verdade. Você passar do estágio de apertar o T para conectar e apertar o T para desconectar. Aqui você passa desse estágio, aqui você vai simular de verdade, beleza? Quando você entra no seu perfil, você tem duas opções de caminhão para você, tá vendo? Você tem o RT-Log e você tem o Master-Log, beleza? Em Trailers, você também tem duas opções, o Master-Log e o RT-Log. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar em aspas com o seu console ativo, né? O seu console tem que estar ativo, tá bom? Se você não sabe nada sobre isso, pesquisa sobre câmera zero no YouTube e o YouTube vai te dar um vídeo que você vai ativar o console, que é essa partinha aqui, tá? Essa parte que abriu aqui embaixo aqui, tá vendo? Tá vendo ali? Aí você ativa ela em cima do Tab, na aspas, sabe? Aquelas aspasinhas. Você vai digitar aqui, ó Te sugiro, sempre que você abrir o console, apertar a tecla Tab, tá bom? E aí você sempre vai achar o que você precisa. Então a gente vai colocar G, underline, incomer, olha lá, incomer factor, é só clicar em cima, tá vendo? Dá espaço e digita 0.11, ok? Se você vai andar com esse reboque e com esse caminhão, é 0.11, tá bom? Então essa é a fase, beleza? Clica em Enter, pronto. Aí o mercado de trabalho aqui, o mercado de fretes, né? Aí você vai em mercado de cargas, ele vai estar ajustado os valores, tá vendo? São valores menores. Olha só, essa viagem de 3.800 km, você ganha só 32.000, tá vendo? Se a gente deixa o incomer no valor padrão, vou colocar aqui para vocês verem, 1.0. Se eu deixo isso no valor padrão, olha quanto que vai ser essa viagem. 291.000, tá vendo? Que não é uma parte simulada, né? Você faz uma viagem de 3.800 km, você compra um caminhão novo, não existe isso, né, geral? Então você vai ajustar o seu fator de remuneração em 0.11, que vai diminuir, então, o valor dos fretes, ok? Beleza? Vamos ali para dentro do jogo, que eu vou explicar mais sobre o modo simulado, tá bom? E eu vou dar mais um gole de café e te perguntar. Deixa o like. Se inscreveu no canal? Já está pensando na lista dos amigos que você vai chamar para participar desse save simulado? Então, aproveita, tá bom? Bom, o meu conjunto é o da Masterlog, tá bom? Que é esse conjuntão aqui, você tem um man e um trailer. Você vai fazer trabalhos pela Masterlog dentro do mapa, até você chegar no nível que você consiga comprar um novo caminhão. Ah, Mister, eu posso vender os conjuntos que você disponibiliza no save para comprar um novo caminhão? Não, não pode. Se você quiser fazer o save simulado, você tem que seguir essa regra, tá bom? Você vai trabalhar com esse conjunto do jeito que ele está aqui, com o baú e com o caminhão. Ah, Mister, eu posso andar só com o caminhão para me pegar outros trailers? Não, o save simulado é esse aqui. É o caminhão e o trailer, tá bom? Essa é a fase. Você vai fazer os seus fretes com esse conjunto, beleza? Vai angariar dinheiro e quando você tiver o dinheiro disponível para você comprar o seu novo caminhão, você vai nos notificar aqui no save simulado. Vai ter uma sala no nosso Discord para você notificar e você também pode notificar a gente pelo grupo do WhatsApp no save simulado, tá bom? Então, eu tenho que fazer cargas, né? Eu tenho nesse exato momento, dá para ver, né? 41 mil, porque eu já fiz algumas cargas, tá bom? Eu já fiz algumas cargas. Então, eu estou sempre atento a fazer as minhas cargas aqui. Cadê? É aqui mesmo, né? Registro de entregas aqui, ó. Isso aqui são as entregas que eu já fiz no meu save simulado, tá vendo? Tá vendo? Então, essas aqui são as cargas que eu tenho no meu save simulado. Tá vendo que tem uma carga aqui de 140 mil, tá vendo? Isso aqui é quando eu estava iniciando o save, preparando o save para colocar para rodar para vocês. Então, eu tirei esse valor todo aqui, né? Vocês, na verdade, quando vocês pegam esse save, vocês vão estar com mil euros no bolso. Apenas mil euros no bolso. O save que eu disponibilizei para vocês, ele já vem com as cidades desbloqueadas. Tá vendo? As cidades já estão desbloqueadas. Então, a possibilidade de você achar cargas de longa distância, porque as habilidades também já estão superiores, já está com tudo superior que você precisa para você pegar suas cargas de longa distância, cargas frágeis e muito mais, tá bom? Já está tudo preparado para vocês. Então, esse é o save que você vai ter que rodar. Ou da Masterlog ou da RTlog, tá bom? Você escolhe em qual das duas empresas você quer andar, beleza? Feito isso aqui, pessoal, é só se divertir e fica ligado. Toda terça e toda quinta tem eventos do Save Simulado, tanto aqui quanto no canal do Rohastrunk, da RTlog, tá bom? E nos finais de semana também a gente se encontra por aqui para fazer cargas também, tá bom? Pode ser que tenha live na segunda, pode ser que tenha live na terça, pode ser que tenha live na quarta, tá bom? É isso. Essa é a nova fase do Save Simulado. O que eu tenho de novidade para vocês é o seguinte. Eu vou lançar o segundo vídeo, tá bom? Vai ter um segundo vídeo para falar com vocês de uma coisa mais simulada ainda para você ter depois que você já estiver rodando com o seu caminhão dessa forma, beleza? Para não ficar longo, para não ficar muito longo, então é isso. Explicação do Save Simulado está aí. Fica ligado que tem um segundo vídeo para explicar para vocês sobre uma dinâmica bem legal e bem top que está vindo por aí, beleza? Show de bola. Obrigado, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e não esqueça de compartilhar aí com seus amigos, beleza? Um abraço e eu fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.